Música Meu bem, se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixa eu sair, só fico ao lado e seguindo Voando no espaço, posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou manso, mas tenho um espírito Eu posso voar, vou voltar no carro O passarinho quando acostuma Viver longe da sua canhola E que sai todo dia voando Ele achou branco, só me vai embora Meu bem, não deixe o seu passarinho Vivo em mente, sozinho, porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar, você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar, você vai me perder Meu bem, se eu fosse você Me segura a vantagem em seus braços Não me deixa eu sair, só fico ao lado e seguindo Voando no espaço, posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou manso, mas tenho um espírito Eu posso voar e voltar no carro Com o passarinho quando acostuma Viver longe da sua canhola E que sai todo dia voando Ele achou branco, só me vai embora Meu bem, não deixe o seu passarinho Livre em mente, sozinho, porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar, você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar, você vai me perder E nunca mais voltar, eu posso voar Viver longe da sua canhola E nunca mais voltar, você vai me perder E nunca mais voltar, você vai me perder E nunca mais voltar, você vai me perder